Em todo o tempo, sejam alvas suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E aí, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é para relembrar um trabalho já feito há muitos tempos. Eu vou usar aqui a garrafa de óleo. Vou cortar no desenho de uma cadeirinha. E cortei aí o TNT e vou alinhavar para a gente fazer o babado de volta da nossa cadeirinha. Essa cadeirinha é um alfineteiro com a parte que dá para guardar as nossas carretilhas para organizar o nosso ateliê. Depois do alinhavo pronto, em toda a volta, nós vamos colar esse babadinho aí em toda a volta da nossa garrafa pet. E aí 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 Cortei uma tira de EVA e vou pregar aí para fazer todo esse acabamento em volta da nossa poltrona. Você pode estar usando também rendinhas ou a fita de cetim para fazer esse acabamento aí. E aí E aí E aí Peguei quadradinhos da medida da parte de trás da nossa poltrona, onde eu encosto, e vou fazer a almofadinha de assento e de encostar, tá bom? Vamos desvirar e vamos colocar o enchimento. Vou fazer duas almofadinhas dessa e agora vou passar uma pérola aí no meio para dar um charmezinho a mais na nossa peça. Agora é só colar aí nesse encosto da nossa poltrona. E agora é só colar aí no meio para dar um charmezinho a mais na sua poltrona, onde eu encosto, e vou passar uma pérola aí no meio para dar um charmezinho a mais na sua poltrona. Coloquei duas pontinhas aí para dentro e passei cola e colei para ela ficar mais arredondadinha. Cortei uma tirinha de EVA para a gente estar fazendo o acabamento aí em volta para ficar mais bonitinho o nosso trabalho. Música 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 E prontinho o nosso trabalho finalizado. Você pode estar colocando os alfinetes no encosto da poltrona ou no assento. Obrigada por assistir, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!